Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, você tem essa carinha aqui de cansada, né? Pois é, hoje ó, dia foi punk hoje, viu? Mas eu vim agora, pessoal, já tá noite, nós vamos fazer um cuscuzinho delicioso pra nossa janta, é isso mesmo, eu vou vlogar pra vocês a minha janta de hoje, tá bom? E assim, a gente vai fazer uma comidinha bem simples, tá bom? Hoje foi dia de levar meu esposo em São Paulo, no centro, né? Pra poder fazer as aplicações dele, então assim, eu quando vou pro centro assim, eu fico muída, sabe? Nossa, só Jesus! Aí cheguei, já fui recolher roupa, fui dar alguma coisa pra eles comer, entendeu? Não levei os meninos, tá pessoal? Meus meninos ficou com meus pais, tá? Né? Devido a essa pandemia, não dá pra ficar andando todo mundo, né pessoal? Então assim, eu tenho que ir porque eu tenho que ser acompanhante, né? Mas graças a Deus, tudo bonitinho, todo mundo de máscara, com álcool, tá bom? E os meninos ficou lá no meu pai, tá certo? Aí agora eles estão aqui, né? Que a gente já chegou em casa, já trouxe eles e vou fazer uma jantinha pra vocês, pra nós, né? E trazer vocês comigo, tá bom? Então vamos lá ver o que eu vou aprontar hoje, né meus amores? E essa jantinha serve também já, tá chegando agora, né pessoal? O tempo já, daqui uns dias já é mês de festa junina, né? Então serve aí também como inspiração aí pra quem tem quiosquinho, não sei nem se esse ano vai ter, no jeito que tá indo, né? Mas pra fazer em casa ou pra vender assim, né? Quem tem quiosquinho assim não pode ter aglomeração, mas pode tá vendendo, né pessoal? E sabe, quem tiver lanchonete pode tá fazendo pra vender também, então assim, uma ideia bem legal, tá bom? E fica uma delícia, tá bom? Então bora lá comigo eu vou fazer pra minha janta e já serve de inspiração, então vamos lá. Meus amores, ó, eu vou fazer aqui um cuscuz, tá? Aqui ele já tá molhado, tá? Eu já molhei ele, ó, já hidratei, tá? Porque ele tem que hidratar, tá pessoal? Tem que hidratar, tá? O cuscuz não tem jeito, ele tem que hidratar. Aí aqui já tá bonitinho, já tá com salzinho, não coloco muito sal, tá? Aí agora, o que eu vou fazer? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui eu tenho um pacote de cuscuz, porque eu vou fazer bem grandão, que eu vou mandar, aliás, eu vou dividir em dois, que eu vou mandar um cuscuz pro meu pai, tá? Eu vou ficar com um pra mim, vou mandar um pra ele, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, na volta de São Paulo, eu passei no atacadão no açaí e vi essas bandejinhas de milho lá, ó, por dois e pouquinho, pessoal, dois e cinquenta e nove. Com certeza eu comprei, né? Comprei até mais uma ali. Aí eu vou pegar aqui duas espigas de milho, ó, tá? Eu vou cortar ela com vocês aqui e nós vamos, pessoal, misturar aqui no meio do nosso cuscuz, pessoal. Nossa, isso aqui ficou uma delícia, tá? Pra quem tem lanchonete, né, que às vezes faz só aquela porçãozinha pra pessoa, no caso, né, dá pra fazer naquelas cuscuzelinhas pequenininhas, viu, pessoal? Olha, as porçãozinhas ficam muito boas, tá bom? É porque eu não tenho cuscuzelinhas pequenas, senão eu ia mostrar pra vocês, tá? Mas quem tem, dá pra fazer, tá bom? Aí, porque aqui em casa, um cuscuz, esse aqui, aquele pequenininho não dá nem pra um teco, né? Então, agora eu vou cortar aqui, ó, e volto com vocês. Pessoal, ó, tá lavadinha, tá? Já lavei, ó. Aí eu vou colocando assim, ó. Tá certo? Hoje, meu esposo, eu e meu esposo, resolvemos ligar nosso fogão a lenha ali fora e vai fazer lá na lenha, tá, pessoal? Esse cuscuz, tá? Olha que delícia, hein? Ó. Aí vocês, se for fazer, né, no caso, pra casa ou pra vender, né, aí faz aquele pequenininho, né, faz a porçãozinha assim e coloca de acompanhamento uma linguiça calabresa, uma carne seca, tá bom? É, eu vou ver aqui no que eu tô fazendo de acompanhamento aqui, tá bom? Ó, pessoal, aqui não tem segredo, ó. Eu vou colocar agora o milho aqui na nossa massa, ó. Certo, ó. E aí... Ah, pessoal, ó, eu usei três espigas, tá? Tinha duas pequenas e uma maiorzinha, tá bom? Que aí eu usei as três, tá, ó. Agora é só mexer e pôr na cuscuzeira, tá, pessoal, ó. Mexe bem, ó, tá? Gente, isso fica muito bom. Muito bom. Ó, tá bom? Aí é só mexer agora e agora colocar na cuscuzeira. Aí, pessoal, agora eu vou colocar aqui, ó, a metade da nossa massa, ó. Tá certo, ó? Nem toda a metade. Vou colocar só, ó. Isso aqui já é o suficiente, ó, com o meu paquete. É pra ele e pra minha mãe só, ó. Tá, ó. Aí agora eu vou tampar e levar pra... Ó, pessoal, não pode apertar o cuscuz, tá, pessoal? Vocês colocou, vocês só arrumam aqui, tá, ó. O segredo do cuscuz é esse. Se apertar, não fica legal. Tá certo, ó? Então, não apertem, tá, ó. Vocês vão colocando assim, ó, e só vai arrumando, tá bom? Então, vamos lá. Vou tampar aqui, ó, e depois eu coloco outro lá também, tá bom? E de acompanhamento, pessoal... Ai, tem que mexer vocês aí. Eu vou fazer, ó, salsicha, tá, ó. Vou fazer a tipo fritinha no azeite, tá bom? Pra gente comer, então, a gente vai comer cuscuz com manteiga, tá? E a salsichinha, vou grelhar também umas abobrinhas no azeite, tá certo? E passar um café. Essa vai ser a nossa janta hoje, pessoal. Ó, pessoal, já coloquei aqui a salsicha. Como vocês viram, tava congelada, tá? Eu coloquei pra poder agora levar pra ferventar, porque eu não como a salsicha sem ferventar, tá, pessoal? Então, assim, por mais que eu vou passar ela no azeite, tá bom? Dar uma fritadinha, antes eu fervento, tá certo? Então, vou agora deixar ferventar lá, tá? Aí, pessoal, ó, eu vou colocar aqui também, ó, esses milho pra cozinhar, tá certo, ó? E eu deixei esse daqui, ó, pra mim bater um bolo, tá bom? Então, é isso aí, né? Vambora. Meus amores, tô bem cansadinha, mas, como eu já falei pra vocês, né, nós ligamos o fogão à lenha, tá? Então, a gente vai fazer, né, a nossa jantinha, né, que é o cuscuz, como eu já falei pra vocês. E eu já aproveitei e coloquei um pouco de milho pra cozinhar também, né, que eu comprei duas bandejas. E esse aqui, ó, essas duas espigas, eu vou fazer um bolo pros meninos tomarem café amanhã, pra nós, né, tomar um café amanhã, tá bom? Então, é gratificante, né, meus amores, a gente acordar cedo, né, colocar os gurizinhos pra tomar um cafezinho. Ah, é tudo de bom. Então, eu vou fazer um bolinho aqui pra nós, tá bom? Então, vamos lá, né? Pessoal, aí, ó, eu vou fazer também uma abóbora com abobrinha grelhada, né, como eu falei pra vocês, tá? Aí, não tem segredo, ó, eu vou pegar aqui, ó, tá? Vou cortar aqui, ó, o forno ainda tá aquecendo, tá? Por isso que eu não vou fazer, eu vou deixar o milho aqui de lado um pouquinho, tá bom? Então, eu vou cortar todas as minhas abóboras assim, ó, tá o meio, tá bom? E já volto com vocês. Pessoal, com a nossa abóbora, ó, não tem segredo, tá? Eu vou chuviscar sal nelas, ó, tá? Eu vou grelhar elas no azeite, tá certo, ó? Então, pronto, agora, peraí. Jogou o nosso salzinho aqui, ó, a gente vai enviar com a pimenta do reino, ó. Tá certo, ó? Ó. Tá, ó? Pessoal, isso aqui fica muito bom. Isso aqui fica uma delícia. Façam aí, se vocês não fez nem, depois vocês me contam. Gente, é uma delícia, tá? Por isso que ele tá fazendo dieta aí, ó. Tá? Muito boa essa abobrinha. Então, agora, é só mexer aqui e pronto. Tá reservadinha aqui, agora eu vou deixar ela curtir um pouquinho aqui, tá bom? Porque lá já tá bem ocupadas as boquinhas do fogão. Vou dar uma limpadinha aqui e vamos começar o bolo. Tá pra vocês rapidão, ó, tá o cuspiz já tá aqui. E a nossa salsicha já tá começou a levantar a firmura, ó, tá certo? E o milim tá aqui, tá bom? Então, vamos fazer o bolo. Pessoal, ó, vamos começar o nosso bolo, tá? Vou começar aqui, ó, com três ovos, colocando dentro do liquidificador, tá bom? Ó, pessoal, coloquei aqui, tá, os ovos. Agora eu vou acrescentar aqui o açúcar, tá? Esse bolo vai ser grandinho, tá? Eu vou colocar um copo de açúcar e mais meio, tá certo? Nem meio, tá? Ó, tá? Menos, abaixo do meio, tá? Isso aí. Minhas medidas são 240 ml, tá, pessoal? Agora eu vou colocar aqui o milho, tá bom, ó? Tá aí, é um bolo todo liquidificador, hein, pessoal? Muito fácil de fazer esse bolo. Eu sempre faço aqui em casa pros meninos. Nossa, é muito gostoso. Tá bom? Minha mão tá bem limpinha, tá, pessoal? Tudo bem limpinha. Meus amores, ó, vou colocar também uma xícara de leite e meia xícara de óleo. Ó, pessoal, agora eu vou colocar aqui e a gente vai bater, tá bom? E depois eu vou colocar outras coisas. Ó, meus amores, agora é só bater, tá bom? E eu já volto. Ó, pessoal, agora eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Ó, um copo de fubá. Ó. Dois copos de fubá. E meio de farinha de trigo, tá bom? Então, pera aí. Ó, pessoal, agora eu vou colocar aqui, ó, meio copo de farinha de trigo, tá certo? E vou bater. Ó, pessoal, aqui a gente coloca só uma pitadinha de sal, ó, pra realçar o sabor, tá? Vou bater mais um pouco e já volto aí. Ó, pessoal, já ferveu aqui a nossa salsicha. Eu vou tirar agora, ó, lavar ela. Eita! Pra gente começar agora a fazer o... A fritar ela no azeite, tá bom? A cola aqui tá alta pra caramba. Ó, meus amores, agora eu vou colocar aqui o azeite, tá certo, ó? Uma quantidade boa, tá? E aí, pessoal, eu vou colocar a salsicha, tá, ó? A salsicha eu cortei aqui no meio, tá certo, ó? Tô usando aqui o azeite, o salsicha, tá, ó? Pode fazer com menos, com mais, tá? Eu fiz uma boa quantidade, tá bom, ó? Aí, ó... Agora, eu vou deixar pintar essa remessinha aqui, ó. Depois eu coloco essas outras, tá bom, ó? Ah, o fogo tá baixo, tá, ó? Eu tantei aqui mais meu esposo, tá, porque tava bem alto, tá bom? Agora, eu vou... Vamos lá voltar pro nosso bolo, né? Ó, pessoal, aqui, ó... Eu vou colocar uma colher, tá, ó... De fermento em pó químico pra bolo, tá, uma colher rasa, tá certo, ó? E vou bater novamente, tá bom? Lembrando que eu não vou colocar no... Pra bater forte, tá? Eu vou só pulsar ele pra mexer o fermento, tá bom? Se no liquidificador de vocês não tiver a função pulsar, vocês mexem com a colher, tá certo? Porque aí fica melhor, tá bom? Que aí você não perde a química do fermento, tá? Já batemos bem, agora a gente vai despejar aqui, ó... Tá, a nossa massa... E vamos levar pra assar o nosso bolo, tá bom? Vou raspar aqui, ó... Porque não pode perder nada, né? Ó, pessoal, raspamos bem, ó... Agora a gente vai levar lá pro nosso fogo a lenha, tá? Pro nosso forno, vamos lá... Ó, meus amores, agora eu vou colocar assar o nosso bolo, ó... O nosso forno já tá aquecido, ó... Perfeito... Pra assar aqui, tá bom? E aí agora eu vou virar aqui a falsita, ó... Agora eu vou virar de algum ladinho, ó... Que vira pra ficar do outro... Lembrando que a abobrinha também vai ficar no azeite, tá? A gente deixa ela grelhadinha e não precisa ser muito azeite, tá, pessoal? É só um fio mesmo, tá? Tá? Tá colocando, né? Vai colocar? Tá bem alto, né, amor? Lembra que sobrou... Tá brandou, ó... Tá, vamos tirar lá, então... Ó, pessoal, a gente já vai tirar os milhos, tá bom, ó... Ó, pessoal, já fritamos a salsicha, tá? Agora eu vou vir, ó... Fiozinho de azeite, tá? Não muito, tá? E vou... Colocar a nossa abóbora, tá? Ó... Ó... Gente, é que fica tão gostoso... Você gosta? Ó... Delícia... Delícia... Ó... Vamos lá, né? Ah, já coloquei uma agora também pra passar um café, tá bom? Ó, pessoal... Tá ficando até moreninha demais, ó... Ó, meu esposo cuidou um pouquinho comigo, ó... E eu também, ó... Como faz outro negócio ali dentro, ó... Que eu tô montando a mesinha pra vocês... Aí é que eu já posso tirar essas duas aqui, que já tá boa, tá bom? Deixa eu tirar aqui... Ó, pessoal, agora eu vou tirar essa aqui, ó... Tá, ó... Só mais um pouquinho só, ó... Ela fica... Ó... E fica bem macia, tá, pessoal? Ó... Ó... Tá? Não fica dura, não... Ficou uma delícia, tá bom? Vou tirar aqui e vou colocar essas outras, tá bom? Ó... Ó... Agora é só colocar essas outras aqui, ó... Tá? Tem um pouquinho de azeite aqui ainda... Isso aqui... Aí agora eu vou terminar aqui e volto com vocês... Meus amores, olha só... Ficou tudo prontinho o nosso bolo... Ó o cuscuz aí no fumacinho, como vocês estão vendo... Salsicha fritinha... O milho... Coloquei uma manteiguinha aqui pra gente comer no cuscuz, tá certo? Ali é até a abobrinha, tá? No azeite... Montei essa mesinha aqui, ó... Com o maior carinho, né? Pra família, né? Pra nós tomar o nosso cafezinho, né? Aliás... Pra nós jantar, né? E tomar o nosso cafezinho, lógico, né? Entendeu? Lembrando que esse cuscuz eu fiz pra nós jantarmos, tá bom? Gente, eu tô mega apaixonada por essa mesinha... Olha, é tudo simples... Tudo muito delicado... Mas tudo muito com carinho... Tá bom? Com todo carinho... E... Ó... Eu coloquei a xicrinha combinando com o prato... Tá transparente, ó... Ficou tudo muito bonitinho, né, pessoal? Ó... Tá? Coloquei os guardanapinhos de papel mesmo... Que eu falei pra vocês... Pra vocês eu tô cansada... E tá a garrafinha de café, ó... Tá certo? Lembrando que o milho e o bolo a gente vai comer amanhã no café da manhã... Tá bom? Então eu coloquei aqui só pra vocês verem, né? Que a gente fez tudo isso daí na lenha agora à noite... Tá bom? Hoje também esqueci de falar pra vocês... Teve a reunião do meu bebê... Né? Da escolinha dele... Então assim... Hoje a gente tá mega cansadinho mesmo, viu? E... Agora, né... A gente vai só agradecer a papai do céu... E vamos papar... Né? A gente vai jantar agora, tá bom? Mas primeiro... Agradecer papai do céu... Então é isso aí, pessoal... Tchau, tchau... Até o próximo vídeo... Fiquem com Deus... Meus amores... Eu voltei aqui rapidão pra dar um recadinho pra vocês... Tá bom? Se vocês for fazer esse bolo que eu fiz e não tiver o milho verde... Tá certo, pessoal? Vocês podem usar uma latinha e meia de milho... Tá bom? Se não tiver a espiga, tá? Aí vocês podem usar uma latinha e meia ou até duas mesmo, tá? Mas uma e meia já é o suficiente, tá certo? E lembrando, pessoal... Que se for fazer o cuscuz com esse milho... Tá? Tem que ser bem novinho, tá, pessoal? Porque se for um milho muito... É já meio... É meio mais que durinho, né? Aí ele fica meio duro no cuscuz... Não fica legal, tá bom? Então se for fazer esse cuscuz com o milho... Procura as espigas, né? Bem mais molinhas pra poder tá usando, tá certo? De latinha eu nunca fiz, tá bom? Mas eu prefiro mais ele com a espiga bem molinha... Fica mais gostoso, tá bom? Mas eu creio que... Se dá pra fazer com a espiga... Eu acho que com a latinha deve dar também... Mas eu acho que não vai ficar legal, tá bom? Então é só esse recadinho que eu queria dar pra vocês, tá? Se for fazer... Façam... Com milho novinho, tá bom? E o de latinha eu nunca usei pra fazer o cuscuz, tá certo? E o bolo pode usar uma latinha e meia de milho se não tiver a espiga. Então é isso aí. E o bolo pode usar uma latinha e meia de milho se não tiver a espiga e meia de milho se não tiver a espiga e meia de milho se não tiver a espiga e meia de milho se não tiver a espiga e meia de milho se não tiver a espiga e meia de milho se não tiver a espiga e meia de milho se não tiver a espiga e meia de milho se não tiver a espiga e meia de milho se não tiver a espiga e meia de milho se não tiver a espiga e meia de milho se não tiver a espiga e meia de milho se não tiver a espiga e meia de milho se não tiver a espiga e meia de milho se não tiver a espiga e meia de milho se não tiver a espiga e meia de milho se não tiver a espiga e meia de milho se não tiver a espiga e meia de milho se não